Hoje vou pegar num quadro que fiz há alguns anos e vou transformar a sua composição. Fiquem para ver, eu sou Magali e amo pintar. Há uns anos atrás, realizei estes dois quadros numa demonstração para pintar o mar e juntei-os numa só composição horizontal e estática. Isto quer dizer que quando observamos um quadro com estas características, o nosso olhar fica sempre na horizontal e este tipo de composição tem a tendência a ser estática. Como podemos ver neste quadro, a composição é basicamente horizontal. Esta horizontalidade é quebrada apenas por um elemento de destaque, que é o rebentamento da onda. Muitas vezes, até de uma forma intuitiva, quando observamos um tipo de composição deste gênero, temos a tendência a nos afastar do quadro para ter uma percepção geral. Mas eu quero transformar este tipo de composição. E vou fazê-lo agora. Eu vou introduzir agora alguns elementos que irão torná-lo mais dinâmico. Ainda mantendo a linha horizontal e o rebentamento inicial da onda, vou pintar um barquinho nesta área e duas gaivotas nesta área. Vou também enfatizar ou exagerar a linha final de encontro do mar com a areia. Desta forma, a composição ficará mais dinâmica, já que o nosso olhar como observador vai se movimentando de um elemento para o outro e vai percorrendo a tela toda. Vou também aproveitar para pintar de uma forma mais desconstruída e solta. Sair do que se chama a zona de conforto. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a composição e também do quadro. Não esqueçam de subscrever. E como sempre, continuem a fazer aquilo que mais amam fazer. Eu já sabem, eu amo pintar. Eu também gosto de ter um barco de pintar. Eu também gosto de ter um barco de pintar. Eu também gosto de ter um barco de pintar. Eu também gosto de ter um barco de pintar.